Coringa, você não tá lembrando que dia é hoje, não? Hoje? O que que tem hoje, Arlequina? Eu não sei, não. Você não sabe, Coringa. Não, é... Tem alguma coisa especial? Caramba, Coringa, eu não acredito que você esqueceu. Ah, nossa data de namoro. Não, Coringa, não é isso. Então eu não sei o que que é. Eu não acredito, eu não acredito que você esqueceu. Ah, lembrei, aquela encomenda que eu pedi chegou hoje, não foi? Eu vou lá buscar, Arlequina, eu já volto. Sabia. Eu não acredito que ele esqueceu o dia do meu aniversário. Então ele também deve ter esquecido que eu queria uma festa da Emily Vick. Ah, esse Coringa, eu tô muito chateada com ele. Eu comprei tudo rosa, não me esqueci não. É o dia da Arlequina, vou preparar um festão. Ela deve tá pensando que eu não me lembrei não. Mas aí quando chegar vai até chora de emoção. Montei a festa dos rosa, comprei até bolo. Já decorei tudo. Coringa, não acredito que você lembrou. Arlequina, você gostou. Oh, até bolo você comprou. Coringa, você fez a festa da Emily Vick. Fiz, Arlequina, você achou que eu tinha esquecido? Eu amei, olha, você fez até bolo. Fez o bolo dos rosa pra você. Nossa, Coringa, muito obrigada. De nada, você merece. Agora vamos cantar parabéns? Com certeza. Parabéns pra você. Vai, Arlequina, agora faz um pedido. Eu quero que o pessoal de casa deixe muito like nesse vídeo. Pessoal, realiza o pedido da Arlequina. Deixa muito like aí. Arlequina, é o seguinte, eu vou dar uma saída e daqui a pouco eu volto. Tá, tô indo ali. Vai aonde, Coringa? Eu posso também? Não, não. Dá pra ir comigo agora não. Depois eu volto, eu te chamo. Tchau. Ué, Coringa, como assim? O Coringa tá me escondendo alguma coisa. Eu vou atrás do Coringa, agora vou ligar o carro e ir correndo. Hum, Chum, Hum, Chum. Não tô acreditando, ele tá conversando quem é aquela que eu tô vendo. Eu descubro, eu descubro. Era essa mesmo, são pra minha gata. Certeza que ela vai ficar emocionada. Bonito Coringa, te peguei no flagra. Que flores são essas? Calma, não fica brava. Eu posso explicar, amor, eu posso explicar. Encomendei essas flores e pra você ia levar. Tu quer me enganar? Não adianta me enganar. Trava todo um esquisito pra ela, tu ia dar. Arlequina, nada disso. Essa aqui é minha amiga, Coringhete. É, Arlequina. Amiga, Coringa? E desde quando você tem amiga? Eu deixo você ter amiga? Vamos pra casa agora. Coringa, e o meu dinheiro? Depois eu pago as flores. Vou usar o Coringa pra gente se vacinar. Eu não quero pegar dengue, não. Ei, vamos lá. Toma vacina. Você tá doida. Em Arlequina. Não quero agulhada no meu braço. Não dói nada. Então vai você e me deixa quieto aqui em casa. Tenho medo de vacina. Dói muito. Nem brinca. Não vou, Arlequina. Tá bom, Coringa? Coringa, tenho medo de vacina. Dói muito. Nem brinca. Não vou, Arlequina. Tá bom, Coringa? O que é aquilo no canto, na sala parada? Vou te pegar, seu tonto. Então toma, toma, toma. Mosquito danado. Pico o meu braço. Você é muito tonto. Então toma, toma, toma. Ai, Coringa, voltei. Nem doeu. E olha só, ganhei um pote de doce pela minha coragem. Oi, Arlequina. O que aconteceu, Coringa? Sabe, eu deveria bem ter ido tomar vacina com você, tio. O mosquito aqui em casa, ele veio, me atazanou aqui e me mordeu. Acho que eu tô com dengue. Tô até passando mal. Pessoal de casa, não fiquem esperando igual o Coringa. Vai logo se vacinar. É, gente, não demora não. Vai logo. Enfim, cheguei no meu cafopo. Barbie, você tá estranha. Meu Deus, que cabelo é esse? Sua cara tá mudada. Senta, bebe uma água. Vai deitar um pouco, descansa. Minha namorada tá estranha. Tá comendo barata e um monte de minhota. Amor, o que foi? Você tá estranha. Parece uma zumbi. Tô com medo pra agora. Tô com medo. Que cara estranha. Se tiver me zoando, eu te imploro para agora. Pessoal de casa, me ajudem. Eu não sei o que eu faço. Me fale. O que eu faço pra Barbie? Foi devolta ao normal. Ela virou uma zumbi. Não, não. Se afasta. Se afasta, Barbie. Coringa, eu não acredito que você me trouxe pra essa casa abandonada. Olha essa piscina. Toda suja. Mas dá pra gente limpar. Toda abandonada. Não tem nada. Não tem, mas eu acho que a piscina ali... Alequina, tu tá vendo isso na piscina? Coringa, o que foi isso? Eu não sei, mas a água tá mexendo. É, Coringa. Essa casa toda velha é por isso. Quer saber de uma coisa, Coringa? Eu vou embora. Alequina! Olha ali! Meu Deus, Coringa. O que é isso? Coringa, será que eu estou ficando louca? É uma sereia ali, mas que coisa estranha. Olha só a cara dela, vamos ir embora. Pode tentar fugir pra ver se você consegue. Ai meu Deus, e agora? A casa tá trancada. Essa sereia é doida, ela é muito estranha. Tão novos coitadinhos entraram no perigo. Vão ficar aqui comigo. Quero ela primeiro, vai ficar parada aí. Eu não consigo andar, Coringa, me tirar daqui. O que você fez com ela? Alguém nos ajude aqui. Ninguém vai escutar, você também vai ficar aqui. É o que você paralisou a gente? Quem é você? Eu sou a dona dessa casa. Coringa, e agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou transformar você em uma sereia e você em um tritão zumbi. É o que? Eu não quero virar tritão, não. Sereia zumbi, Coringa, e agora? O que a gente vai fazer? Vocês não vão mais sair daqui porque agora serão parte da minha família. Coringa, larga um pouco essa televisão, vamos no shopping. Não, Arrequina, pera aí que essa é a última temporada da minha série e tô vendo aqui. Larga essa televisão, cara, vamos no shopping. Não, não tem, Arrequina. Depois que acabar aqui, eu falo com você. Ai meu Deus, ele vai fazer isso com ela. Mordeu, mordeu. Viu, vai ser a zumbi. Coringa, fico o dia inteiro vendo essa série de zumbi e nem olhar pra mim. Ele ficou viciado, fica sempre ali sentado e de casa ele não quer sair. Arrequina, sai da frente e você tá me atrapalhando. Esse episódio tá no finalzinho. Você tá aqui faz horas, nem quer sair, mas lá fora acho que nem gosta mais de mim. Eu já sei o que vou fazer, vou é me vingar sim. Agora quero ver, vai levantar rapidinho. O que é isso aqui? Virou uma zumbi. Arrequina, cê tá doida? Venha aqui, não corre de mim, que eu vou te dar uma mordida. Tô com muito medo, eu vou é sair correndo. Ela virou uma zumbi agora. E se você gostou dessa paródia, já deixa o seu like, se inscreve no canal que estamos de 1 a 3 milhões de inscritos. Fui! Pô gente, queria tanto entrar na água. E por que tu não entra? Vai lá. Vai Miranha, entra na água. Não, eu não sei nadar não, vou acabar me afogando. Tu não vai se afogar, Miranha, vai logo lá. Tu tem medo de nadar, cara? Vai lá, tá agitada a água. Que agitada, Miranha, você consegue, vai lá. A água é tranquilona, corre e vai logo, Miranha. Fica de boa, tu não vai se afogar, não. Eu nem trouxe boia, nem colete, salva a vida. Se eu me afogar, ninguém vai me ajudar, não. Bobeira, Miranha, tu não se garante. Querem saber, nessa água eu vou entrar. Socorro, essa onda tá gigante. Meu Deus, eu nem sei nadar. Coringa, Alenquina, socorro. Arlequina, não é melhor a gente chamar o salva-vida, não? Não, Coringa, ele tá brincando. Ih, Coringa, acho que ele não tá brincando, não. Salva-vida, alguém pode ajudar o Miranha ali, por favor. O Miranha tá se afogando ali, ó. Pô, vocês nem pra me ajudar, hein? Tá me afogando aqui. Vocês vão ver só, eu vou pegar vocês. Olha, Arlequina, que ele tá boladão, vambora. Caraca, esse vídeo aqui é muito engraçado aqui, Arlequina, olha aqui. Coringa, já tá tarde, eu coloquei meu celular pra despertar porque amanhã é meu primeiro dia de aula na faculdade. Pô, faz silêncio aí. Tá bom, tudo bem, desculpa. Vamos dormir então, tá? Ai, não pode se atrasar, que amanhã é o dia dela na faculdade. Tá bom, boa noite. Meu Deus, Coringa, tô atrasada e agora Corre, Arlequina Pega as tuas coisas e se agiliza Eu vou me atrasar Na aula preciso chegar Ah não, que droga Isso só pode ser piada Um cachorro maldito deu uma cagada aqui Como vou desse jeito, não posso chegar assim Nossa, esse cheiro tá ruim demais Vou deixar meu sapato pra trás Mas já chegou o amor, tarde cê ia voltar É que na faculdade eu nem consegui chegar Porque tu tá descalça É porque um cachorro cagou bem ali Arlequina Tá toda patricinha Tá toda patricinha Até o café dela é rosa Quando será que isso vai ter fim? Eu tô me sentindo linda Essa roupa tá um charme E eu vou ficar para sempre assim Eu quero essa casa rosa A parede até a porta Andar, Coringa Pinta tudo aí Precisamos mudar você Meu quem não é assim Vem que eu vou te transformar Agora tá pronto Agora vamos sair por aí Arlequina, cê tá doida Não vou sair Vou ficar aqui, Coringa Para de besteirar Vamos dar um passeio Não vou sair desse jeito Só inventa Tá igual uma doida Até parece que a Arlequina cismou Que agora eu sou o quem? E ela é a Barbie Tá doidinha Quem? Vem ver uma surpresa que eu fiz pra você Surpresa, Arlequina? Para com isso Vem ver logo Tá pronto, Coringa Arlequina, que palhaça dessa agora Um, dois, três Arlequina Esse é o nosso carro? É o nosso carro, Coringa Mas ele tá rosa É, Coringa Onde já se viu Barbie sem carro rosa Ah não, você passou de todos os limites Para com isso agora Olha, Coringa Ficou lindo Vamos dar um passeio agora Caramba, eu acho que estão me seguindo E minha herança tá toda aqui dentro Eu preciso arrumar um lugar pra esconder isso Eu acho que aqui é um ótimo lugar Vou deixar ele aqui Dinheirinho, fica aqui Que eu já volto pra te buscar, tá? Nossa, mas eu tô cansado Eu não tenho dinheiro pra nada O que que eu faço pra ganhar dinheiro? Coringa Ei, Coringa Tem alguém me chamando? Eu tô aqui, ó Aonde? Aqui embaixo Vem cá Esse som tá vindo dessa mala? Vem aqui, Coringa Gente, quem deixou essa caixa aqui no meio do nada? É uma mala, tá bem pesada Será que eu devo abrir? Sim, Coringa Abra pra você ver o que tem dentro Bom, já que tá falando Eu não acredito Tá cheio de ouro aqui dentro Eu tô rico Gente, que barulho é esse que cozinhou lá fora? Será que alguém veio me cobrar? Caramba, eu vou lá ver Coringa, que carro é esse? Meu amor, a sorte mudou Tamo rico, Arnequina Olha só o que eu comprei pra gente Como assim tamo rico, Coringa? Tu tem que ver, amor Coringa, mas como assim? Eu não tô entendendo nada Não pergunta Depois eu te explico, ó Telefone pra você Pra as crianças Computador pra eles estudarem E ainda tem mais coisa Pera aí que eu vou buscar Porque o carro é muito grande Olha as bolsas que você queria, amor Coringa, eu amo essas bolsas Eu sei E esse tênis aqui que você queria também, ó Coringa, esse tênis é caríssimo Eu sei E o melhor Olha essa mala cheia de dinheiro, Arnequina Por que foi que você arrumou isso, Coringa? Vamos entrar pra te explicar Vai, Coringa, agora me fala Onde você achou esse dinheiro? Amor, eu juro Eu vou falar até baixo Porque parece uma coisa sobrenatural Eu tava andando na rua reclamando Reclamando como sempre Tô reclamando Que a gente não tem dinheiro Que eu sou pobre Do nada eu ouvi Eu ouvi, juro Parecia coisa divina A maleta me chamando Cheia de dinheiro Era pra gente Era pra gente Te chamando, Coringa Ai, ai, até parece Que eu vou acreditar nisso Juro, juro pra você Tava me chamando, Coringa Coringa Quando eu olhei Uma mala cheia de dinheiro Deve ter alguém atrás dessa maleta E vai vir atrás da gente Eu não quero nem saber Mas, Arlequina Se tava na rua julgado Quem estaria atrás dessa mala? Por favor Quem encontrar minha maleta Devolver Estou com uma recompensa De um milhão de reais Estamos aqui agora Com o seu Josivaldo Que diz ter perdido sua maleta Com a sua herança, né, seu Josivaldo? Tava todo o meu dinheiro Tá vendo aí, Coringa? Eu te falei, ó Olha aí o dono da mala Foi próximo da pracinha Isso, foi perto da pracinha ali Isso, então Quem encontrar a maleta dele Por favor, devolver pra gente, tá bom? Coringa, olha lá Estão dando recompensa De um milhão de reais Pra quem devolver a mala Vai devolver, Coringa É, eu, eu Não vai ter como, Arlequina Por que, Coringa? Eu não sei se você lembra Mas você segurou Num montão de coisa A cara que eu comprei O carro eu paguei à vista E com esse dinheiro aqui Você gastou o dinheiro todo? Todo não Eu gastei mais do que a metade Coringa, você vai dar O seu jeito pra devolver esse dinheiro Eu não quero ser presa Pode ir lá devolver Caraca, ainda tem a chance De ganhar um milhão Como é que eu vou fazer isso? Se eu já ganho Ah, Arlequina Pode deixar que eu já sei Eu vou lá agora Devolver essa mala Isso mesmo, Coringa E não demora, tá? Aqui, ó Pode devolver essas coisas também Não, não, não Pode ficar, pode ficar Pode ficar com isso Eu comprei Eu não vou fazer essa vergonha Pra você, não Eu te dei esse Agora eu vou lá resolver Opa, seu Jusivaldo Isso Foi o senhor que perdeu Essa maleta na reportagem, né? Foi, foi eu mesmo Então, eu encontrei Eu vi, fiquei comovido Eu falei, tenho que entregar Esse dinheiro que não é meu Tá aqui, ó Como é que eu faço Pra pegar a recompensa De um milhão? Essa mala tá muito leve Não tá, não Tá sim Eu vou abrir pra ver Não, não precisa abrir Tá do jeitinho que eu achei Não, eu vou abrir sim Não, seu Jusivaldo Primeiro faz o pagamento Do milhão Não, não Não precisa abrir não Seu Jusivaldo Mas não tem nada Você roubou todo Meu dinheiro Eu não roubei Não fiz isso, não Foi, fiz sim Não, tava sim Eu vou te pegar Ei, 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 gente Para de briga Já que vocês querem saber Tanto qual o martelo mais forte Vamos fazer um duelo Só se for agora, Miranha Porque eu sei que eu vou ganhar Afinal, eu sou o deus do trovão E eu vou ser o juiz de vocês Só se for agora, Miranha Eu topo Quem tem mais poderes aqui Vamos descobrir Tu é fraquinho Olha o que eu faço E só E não valer Tava despreparado Toma E pra aprender Pra tu saber Que eu que tenho Poder mais ter Não acredito Agora Você vai aguentar Eu vou com tudo Se prepara Seu fraco Porque agora Eu vou te derrotar Quem tem mais poderes aqui Que luta da hora É melhor desistir daqui Eu não vou embora Gente, chega, 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 chega de luta Houve um empate É o quê? Eu quero uma revanche Os dois são muito poderosos Não dá pra decidir quem é mais Coringuinha Olha que fofinho Ali tem um cachorro Ele é pequenininha E parece que ele tá perdido, né? Parece que ele tá abandonado Coringuinha E se a gente levar ele pra casa? Tá muito frio Ah, Lequenininha Não sei se minha mãe vai deixar a gente levar ele pra casa não Ela vai brigar com a gente Ah, Coringuinha Mas a gente convence ela dele ficar com a gente Tá bom A gente convence ela Vamos lá chamar ele Tá bom, vamos lá Oi, cachorrinho Você é muito fofinho Você quer vir pra casa com a gente? Vem com a gente Vamos lá pra casa A gente vai cuidar de você É, a gente vai te chamar de Bill Gostei, Lequenininha Esse nome Bill é legal Vamos, Bill Vamos pra casa Vamos pra casa com a gente Vem Mãe Olha, a gente trouxe uma pessoa da rua com a gente Uma pessoa a mais O quê que é isso aqui em casa? É, mãe Olha esse cachorrinho que a gente achou na rua O nome dele é Bill Cachorro? Mãe, ele tava com uma caneta de abandonado Tava sozinho, perdido Será que a gente pode ficar com ele? É o nosso amiguinho Bill É, mãe Por favor Deixa a gente ficar com ele Por favor Não tô acreditando nisso Vocês tão de brincadeira Aqui não entra cachorro Vai sujar a casa inteira Poxa, mãe Ele é quietinho A gente limpa tudo O nome dele vai ser Bill Comprei uma coleira até Esse cachorro é bagunceiro Olha essa caganeira As crianças não me ajudam Eu que limpo a casa inteira Vem aqui, cachorrinho Anda logo, mete o pé Ô mãe, cadê o Bill? Não achamos ele, ué Bill fugiu, Bill fugiu Como assim fugiu? Bill sumiu, Bill sumiu Como assim sumiu? Bill fugiu, Bill fugiu Mãe, ele fugiu Bill sumiu, Bill sumiu Como assim sumiu? Puxa, mãe Mas o Bill tava aqui em casa O que você fez com ele, mãe? Ele não ia fugir assim do nada É, mãe Ele tava aqui quietinho Você quebreu a porta pra ele sair Que eu sei Gente, eu não fiz nada Ele simplesmente sumiu Eu acho que ele sumiu Porque vocês não tavam cuidando dele direito Mas a gente tava cuidando dele sim Olha a casa Cheia de cocô Ele foi embora É, mãe É que era muito melhor do que a rua Da onde ele veio Agora a gente vai ter que sair pra procurar ele Vamos, Alequina Caramba, Coringa, olha só A aranha gigante tá invadindo as cidades Que isso, Alequina? O prefeito tá mandando fechar as janelas e as portas Sério? É Isso aqui é verdade? É verdade, aqui, ó Meu Deus do céu Caramba, eu tenho que fechar essa janela Imagina se essa aranha entra aqui Alequina Ai, por favor Alequina, olha ali Olha ali O que, Coringa? Eu tô vendo ela de longe Ali escondida Ela é grandona Tô morrendo de medo Alequina me ajuda Eu tenho pavor de aranha Ai, ai, ai Coringa, tu endoidou Acho que tu pirou Aonde que você tá vendo essa aranha? Olha lá no canto Ela tá me olhando Por favor, joga pra longe essa aranha Coringa, tu endoidou Acho que tu pirou Eu já olhei ali Não tem nenhuma aranha Olha lá no canto Ela tá me olhando Por favor, joga pra longe essa aranha Alequina, pelo amor de Deus Mata aquela aranha Pelo amor de Deus Eu tô morrendo de medo Olha ali Olha ali Coringa, olha ali Não tem nada, ó Não tem nenhuma aranha ali Ai, meu Deus Ele desmaiou Coringa, acorda Não tem nenhuma aranha Acorda, Coringa Alequina, tu ficou sabendo Daquele ataque zumbi Que tá tendo em vários lugares do país? Ai, Coringa Você acredita em tudo Isso é mentira, cara A Alequina tava passando a televisão Tô falando, é verdade Você acredita em tudo Que vem na internet Alequina, tu tá ouvindo Esse barulho estranho? Alequina, olha ali Tem zumbi na nossa frente Tão vindo atrás da gente Coringa, eu tô com muito medo Eu acho que já estamos seguros Vamos ficar atrás do muro Só quero ficar na paz Coringa, tem zumbi aqui na frente Eu só vou falar uma vez Corre, vai Corre, vai Corre, vai Ai, 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 ai O Coringa salvou minha vida Por mim até levou mordida Eu tô com pena demais Ai, 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 ai Vou me transformar agora Alequina, vou embora Tomara que ela esteja em paz Eu preciso fazer alguma coisa Pra salvar o Coringa Ele deu a vida dele por mim Ai, meu Deus O que eu vou fazer agora? Ah, o que tá acontecendo? Tô me sentindo estranho Eu tô todo me tremendo Coringa, vem, levanta Vamos pra casa correndo O que cê tá fazendo? O que cê tá fazendo? Tô com vontade De te morder Mas isso não me importa Quero ajudar você Sai, Alequina Sai pra lá É só tu usar teu poder Cadê tua teia? Usa ela Corre, usa ela Por favor, me ajuda A salvar o Coringa dessa Cadê tua teia? Usa ela Corre, usa ela Por favor, me ajuda A salvar o Coringa dessa Tá, tá bom, Alequina Eu vou te ajudar Espera aqui Aqui, Alequina Eu só consegui pegar isso Tá ótimo, Maria Muito obrigada Isso daqui já salva o Coringa Muito obrigada mesmo É Eu sempre ajudo todo mundo Mas ninguém me ajuda Coringa, você tá bem? Eu acho que sim, Alequina Você conseguiu achar cura? Sim Então isso significa que eu voltei Deu certo, Coringa Yeah